Mas assim, a felicidade foi muito grande em casa quando eu disse que tinha conseguido uma bolsa e o fato de que eu tinha conseguido a bolsa, porque a minha mãe é diarista, o meu pai estava desempregado, a minha avó é pensionista, não havia, não havia, e acho que até hoje não existe condições na minha casa de pagar um curso de universidade, porque o meu curso custaria 900 reais e eu não conseguiria nem pagar metade do curso, que é 500 reais. Quando você fala em educação, muitas pessoas vão dizer assim, ah não, a gente tem que fazer vagas em universidades públicas, e eu sou muito a favor disso, eu acredito que sim, a gente tem que fazer vagas em universidades públicas, a gente tem que pensar a educação do país, uma educação de qualidade, like para todo mundo, só que assim, a gente tem um déficit na educação, que ele não é de hoje, ele é um déficit educacional que vem de muitos anos, então a gente tem que construir hoje para ter daqui a alguns anos. Então acredito que é uma política muito importante para o país, principalmente para os professores de baixa renda, para mim foi bastante importante, porque eu não conseguiria fazer faculdade, porque eu não teria grana, e outra coisa que é muito importante dizer, a gente diz, não, a gente tem que pensar em faculdades públicas para as pessoas, isso que é importante, sim, verdade, mas quando que a pessoa de baixa renda, que a vida inteira é uma escola pública, de má qualidade, infelizmente, vai conseguir entrar na universidade pública? Então acho que fica esse questionamento de, assim, a gente precisa pensar sim a educação no país, e pensar em melhorar toda a educação, desde a educação básica, desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio, para que assim a gente consiga ter bases iguais para todo mundo conseguir uma faculdade pública. Mas, enquanto isso não acontece, enquanto você não tem uma educação pública básica, de qualidade para todo mundo, você tem que pensar políticas como a do ProUni. ProUni